Fala seus maligamados! No dia 8 de outubro tivemos diretamente de Santiago del Esteiro, a capital da endogamia na Argentina, o debate entre os cinco candidatos classificados para as fases finais da corrida à presidência no país de Lionel Messi, Diego Maradona e Carlos Gardel, que na verdade era francês. Mas que todo uruguaio delirante jura que nasceu em Tuco Arembó. O candidato Javier Milley iniciou sua participação de maneira contida, prestando solidariedade a Israel e emendando um papo sobre dados relativos à inflação argentina em um mix de realismo de senso comum com alarmismo apocalíptico, dando a entender que chegou para causar. Na sequência, a candidata Patrícia Burrich também presta solidariedade a Israel. Com sua já famosa dicção de bêbada e agora claramente tentando criar aderência com o público jovem e sedento por uma figura de autoridade, podemos notar facilmente a subida de tom com relação à maioria das aparições anteriores. Na sequência, emenda a carta da corrupção, tanto factual quanto abstrata, acusando o kirchnerismo de ser uma espécie de união de todos os males do país e finaliza o seu discurso com o já desgastado discurso Cambiemos, algo que em 2023 já não significa absolutamente nada, saindo da boca de uma direita, cheirando a naftalina e cuja noção de revolução do status quo é fazer reuniões na parídia do clube e deu progresso, degustando uma parilhada nota 5.5. Juan Esquiarete, candidato que não deve ser votado na próxima fase nem sequer por familiares próximos, iniciou o seu discurso da mesma maneira que os anteriores, prestando solidariedade a Israel. Com uma voz que parece a ponto de desaparecer, junto com a sua existência neste plano, seguiu seu speech sacando a carta mais intelectualmente indigente possível, Lagrieta, o equivalente à polarização aqui no Brasil, e fechou com platitudes, porém com um simpático acento cordobês que dá até vontade de tomar um fernecoca ao som de Lamona Jiménez. Sérgio Massa, por sua vez, começou agradecendo e prestando condolências às vítimas de um ataque terrorista, sem mencionar nomes e localidades, em uma evidente estratégia de não tomar partido e não riscar perder alguns votos. Seguiu seu minuto introdutório garantindo que veio para propor e não para provocar ou obrigar, em um claro intuito de demonstrar uma superioridade que não possui, afinal, se trata não só de um candidato à presidência, mas também de uma versão argentina e ainda viva do nosso querido Ciro Gomes. Que Deus o tenha em bom lugar. Para fechar a introdução, Miriam Bregman, única representante da esquerda, de fato, iniciou com um discurso tão genérico quanto dos demais, mas com a sacada de dizer que o que parece novo é apenas a velha direita um pouco despenteada, em alusão à estileira Guga Chacrista do cabelo de Javier Milley. E ela finaliza culpando o Estado de Israel pela atual situação no Oriente Médio, garantindo um total de zero votos nos bairros de Abasto, Vila Crespo e Baixo Recoleta. Agora, passemos aos melhores momentos do debate em si. E aviso que iremos ignorar os discursos de Bregman e de Schiaretti. Não por falta de material de entretenimento, mas simplesmente porque não devem somar mais que 3% dos votos totais. Tudo começou com o tema segurança pública. Patrícia Burrich bradando que o kirchnerismo da internet e celular para criminosos presos, enquanto acusa Milley de liberar as armas que cairão na mão do narcotráfico. Na sequência, bravateia que seu pulso não treme e que vai resolver o problema da criminalidade em Rosário, com o pé na porta, que policial que mata criminoso deveria ser considerado herói, e todo aquele discurso de tolerância zero que a direita adora meter em épocas de eleição. Mas acaba tendo que afrouxar assim que o primeiro sobrinho de figurão do partido acaba sendo preso e surrado por algum policial menos cuidadoso enquanto cheirava cocaína na neca de uma trans brasileira chamada Anitta, no bairro de Constitucion. Sérgio Massa apresentou sua proposta para resolver o problema da insegurança nacional de maneira surrealista. Transformar todo o país em um mix de Detroit do filme Robocop, Suécia e Estados Unidos do mundo da fantasia em um período de apenas 4 anos. ou menos. Baseado em referências anedóticas envolvendo a própria cidade, que mais parece um bairro privado, propõe agilizar processos de forma urgente, e isso tudo na Argentina, cujo funcionário público médio passa dois terços do dia deixando a fila aumentar enquanto toma mate e conta algum dramalhão de sua vida sentimental, e o microempreendedor mais esforçado desaparece durante três dias deixando a placa abrimos quando chegamos, fechamos quando nos vamos. Javier Milley puxou a carta da inversão de valores. Outro coringa que todo simplório metido a espertão gosta de meter, e apesar de oferecer uma não solução e insinuar que os presos terão de trabalhar como escravos nas prisões, ainda assim, tecnicamente falando, seu discurso foi menos delirante e impraticável que o de Sérgio Massa. Claro, 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 a gente sabe que, infelizmente, isso acaba flertando com o nazismo literal, o que não chega a ser um grande problema em um país no qual 100% das livrarias da capital federal tem entre 1 e 10 livros envolvendo literalmente Hitler em suas vitrines. Termina insinuando que quem questiona o debate sobre venda de órgãos pode ser que goste de corrupção, ou seja, o mais puro suco de ancapismo religioso. Passando ao tema trabalho e produção, Sérgio Massa elogiou o conceito abstrato de trabalho, enfatizando que deverá diminuir todos os impostos possíveis e incentivar que todos possam seguir, começar ou voltar a trabalhar. Uma versão moderada do clássico, bora trabalhar que foguete não tem ré. 100% suco de Goiás. Javier Milley, ainda relativamente tranquilo, meteu o papo dinheiro chama dinheiro. Jogou palavras-chave como casta, consumo de capital, emissão de dinheiro, juros, subida de salários reais, em um discurso que não disse absolutamente nada. Ou seja, uma versão mais carismática e tipicamente argentina do ex-juiz e atual sub-humano Sérgio Moro. E a partir daí, começa o barrado. Milley, ao ser rebatido pela candidata Miriam Bregman, que apesar de se comunicar no estilo Luiz Amel, era possivelmente a pessoa mais qualificada do debate, respondeu que se socialistas soubessem de economia, não seriam socialistas. E esse é o caso de Miriam. Sérgio Massa pede réplica para dizer que Milley deve parar imediatamente e começar a respeitar as mulheres, mesmo quando pensam diferente. Basicamente uma versão profissional, tardia, daquele seu amigo esquerdomacho que deu o golpe do feministo desconstruído para mendigar farelos de buceta durante o governo Dilma 2 e Temer. Seguindo o tema trabalho e produção, Patrícia Bullrich apelou para o orgulho nacional, o fanista Menino Charlito. A Argentina tem tudo, mas os argentinos não têm nada. Todo o resto, a típica bravata que aquele seu tio ou tia manda em todo churrasco depois de descer dois ou três ou nove campares com água tônica. No intervalo do debate, os panelistas do canal, diretamente de um estúdio em Buenos Aires, comentaram os momentos mais acirrados da primeira parte. Tudo com um típico vocabulário bonarense de 40 palavras ou menos e não faltaram clássicos como No segundo bloco, Sérgio Massa começou tratando sobre o tema desenvolvimento humano, moradia e proteção ambiental, colocando ênfase na crise de moradia que afeta desde a classe média que vive de aluguel e passa sufoco na mão de especulador imobiliário vagabundo, ou seja, toda pessoa que trabalha com imobiliárias e sim, isso inclui os seus familiares, até as classes mais baixas que correm risco real de acabar na rua a qualquer momento. Uma promessa que o kirchnerismo vem arrastando desde pelo menos o primeiro governo de Cristina e finaliza dizendo que o telespectador é o responsável por preservar o meio ambiente naquele típico discurso do seu avô que acha que está preservando o planeta praticando uma política de higiene pessoal nos parâmetros da França medieval. Na vez de Millet, a aposta no ancapismo esotérico é dobrada. Tire as regras, as pessoas vivem mais, se vivem mais trabalham mais, se trabalham mais ganham mais dinheiro, etc, etc. No fim, puxa outra carta que já não significa absolutamente coisa alguma em 2023, educação. E vocês sabem bem, quando um desconhecido mete o papo da falta de educação na sociedade e você dá um pouco de corda, nos próximos minutos terá de ouvir um discurso delirante sobre o que deveria ser ensinado nas escolas, que é basicamente inglês, educação financeira com ênfase em esquemas de pirâmide, Brazilian Jiu-Jitsu e como criar um galo de briga utilizando apenas milho e farelo de baixo custo. Patricia Bullrich pede direito de resposta e com um atraso bizarro aproveita para dizer ao candidato Sérgio Massa que não é necessário que ele defenda as mulheres, pois elas se defendem sozinhas. Tudo isso com o candidato Javier Milley fazendo caras e bocas como uma versão dantesca do pequeno príncipe depois de tomar N-bomb e se olhar por acidente no espelho. Na sequência, Bullrich emenda um discurso anticorrupção com conteúdo e vocabulário que o amigo aqui da Galão Feios já escutou mais de 100 vezes, saindo da boca de taxistas cheirados, ubeiros com delírios de cantor de trap e quiosqueiros viciados em tentar roubar no troco. A última parte em que não havia direito a réplicas foi o de perguntas entre os candidatos. Vamos resumir por tags porque, além de poupar tempo, estamos falando de discursos com poucas variações semânticas, sintáticas e temáticas. Bullrich pergunta para Milley Só tem ladrão, ladrão e ladrão na tua galera, Milley? Não tem vergonha nessa tua cara? Milley responde para Bullrich Tu também tá cheia de ladrão ao redor E também tem um passado de montoneira assassina Esquiarete para Bullrich O que tu vai fazer pro norte do país? Bullrich para Esquiarete No governo Macri vocês ganharam muito dinheiro, não mente Só fala em Córdoba, chato pra c... Massa para Bregman Tu sempre esteve com a gente, mas agora não te conheço mais Tu acha que Milley e eu somos iguais? Assim você me magoa Bregman para Massa Não seja irresponsável Não me liga mais, liga pra eles agora Então te f*** Vai lá pro teu amiguinho Milley para Massa Como vai resolver teus amigos que apoiam terrorista e delinquente? Como você vai resolver isso, meu irmão? Massa para Milley Vamos ver isso aí Mas estamos querendo resolver Só que o partido da Bullrich tá querendo trancar Foda o lance do Hamas, né pai? Bregman para Esquiarete Tu já esteve com todos os neoliberais e vagabundos desse país É isso que tu quer entregar para Córdoba? Esquiarete para Bregman Sou foda Inclusive conheço o Lula Sou amigo de geral E respeitamos a vontade popular Aquele abraço Massa para Milley Tu quer ver criança doente morrendo, meu amigo? Milley para Massa Existe saúde pública Se vir aí, meu consagrado Com teu sistema Desastre Pandemia Ladrão Genocida Viva a liberdade, carajo Esquiarete para Massa Me dá dinheiro, irmão Córdoba Massa para Esquiarete Blá, blá, blá F*** Ampliamos alguma coisa aí Num f*** Todo mundo recebeu Vai receber um trocado Milley para Bregman Socialista Vai nacionalizar quem, hein? Bregman para Milley Vou fazer f*** Numa disso, irmão Bullrich para Esquiarete Tu acha que dolarizar Vai fortalecer Córdoba? Esquiarete para Bullrich Olha os papos KKK Sai fora Macri vagabundo Só para lembrar Bregman para Bullrich Quer catar o celular dos presos Mais os vagabundos Do teu partido Tu protege Bullrich para Bregman Tu gosta de narcotráfico? Chapa o Guzmã? Droga? Crime ocorre? Nada acontece? Feijoada Milley para Esquiarete E as retenções em Córdoba, hein? Esquiarete para Milley Tem que fortalecer o campo, irmão Massa para Bullrich Teus economistas são uns vagabundos Bullrich para Massa Tu aumentou a inflação Só gasta Bariloche é o c**** Esquiarete para Bregman Tu e o Mojica são progressistas a sério E não esses vagabundos do kirchnerismo, concorda? Bregman para Esquiarete Irmão, tu só apoiou Vendipátria Bullrich para Massa Corrupção, vagabundo Parem de roubar Massa para Bullrich Ficar aí gritando e falando tipo chavoso Não vai parecer popular não Tá chapando? Bregman para Milley Você nega mudança climática Genocídio Desaparecidos da ditadura E machismo Milley para Bregman Mentira Não nego não Acabou de financiar paper de quarta categoria de vagabundo de ciências sociais Bullrich para Bregman Países socialistas, sérios, tem exército pica Por que tu odeias daqui? Bregman para Bullrich Porque aqui vocês usam a polícia e o exército para matar civil inocente e apoiaram o golpe no Brasil Massa para Esquiarete Propus que Córdoba seja a sede da próxima Copa Vamos comigo, kkk Vai Messi Esquiarete para Esquiarete Se é em Córdoba, eu vou Mas para de mentir que Córdoba tá ganhando menos dinheiro em alguma coisa aí, viu? Milley para Bullrich Outro dia te perguntei um negócio e tu me deu um perdido Bullrich para Milley Para de mentir, p*** Tu não é sério Enfia a dolarização no c*** Bregman para Massa Quer juntar todo mundo e agradar geral? Só faz m***, seu c*** Massa para Bregman Só trabalho com os top Porque eu sou top Esquiarete para Milley Vai manter a agenda 2030? E finalmente, Milley para Esquiarete Marxismo cultural Decadência Não tanco Roubar é errado Dólar é bom E é isso aí, galera Se vocês queriam saber um apanhado do que tá acontecendo na eleição da Argentina Foi feito agora A eleição é na semana que vem Então fiquem ligadinhos para mais informações sobre esse assunto aqui na Galãs Feios E para todos aqueles que querem contribuir ou colaborar com esse canal Para que ele continue a existir Vocês podem ir lá no Apoia-se ou no nosso Seja Membro E também conheçam o canal da Deep Brasilis Que foi quem fez o roteiro desse vídeo maravilhoso Não deixem de conhecer o nosso curso no ICL Instituto Conhecimento Liberta E também os nossos novos modelos de camisetas no site da El Cabriton Certo? E é isso aí Para todos aqueles que acham que tem muita diferença de loucura e delírio Na eleição argentina em relação com a brasileira Só temos uma coisa para te dizer Não passarão Não passarão Não passarão